Na última episódio de Pokémon Ultra 7... Cara, a placa do 3DS pifou, não dá pra terminar! Eu sei, eu sei, é que eu gosto de lembrar! Para, véi! Isso, isso, chora! Eu me alimento da sua tristeza! O quê? Nosso herói explorou o rubão e a beça! Tendo de cara com o Presidente Rose no meio da rua só de cueca! Ai, que delícia! Ao conversar com o cidadão, Rose explicou que iria esperar por nosso herói almoçando no restaurante local! E ele bem que poderia ter me convidado, esse animal! Não! Logo depois, nosso herói encontrou a Lívia Nessa, o amor da minha vida! Recebeu dela um card lindo, que obviamente ele vai me dar! Ah tá, vai sonhando! Você é um saco de estrum egoísta! O quê que você falou? Eu disse que o que é bom se conquista! Eu vou achar o meu, chefe! Em seguida, enfrentou e derrotou minha wife Nessa! Pensando roubando, com certeza! Agora com mais uma insignia e pronto para jantar com cara de cueca! Tô doido pra próxima intro! Nosso herói poderá se sujo, nada porque eu... Fala galera! Pois bem, hoje trazendo para vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Shield! Neste exato momento que você está vendo este vídeo, nós estamos começando uma live stream lá no nosso canal do Mixer. Compareça, porque sim, é bem provável que hoje eu esteja com o suíte do sorteio em mãos. Então vai rolar unboxing ao vivo para vocês, que é o suíte, aliás, que um de vocês vai ganhar. Então não esqueça de comparecer aí na live. E também, obviamente, nós vamos também continuar a nossa caça aos shines, tá? Talvez hoje eu vá utilizar o maço da método, né? O método de breeding, de hatching shine, né? De você chocar ovos. Provavelmente a gente vai fazer isso lá nas wild areas, tá? Porque eu vi que lá também tinha um local para a gente poder fazer isso. E eu vou demonstrar para vocês, explicar como é que funciona também. Que a princípio está mais fácil pelo maço da método do que pelo novo sistema de Kill Combo, tá? Mas eu também vou tentar o Kill Combo, sendo bem sincero com vocês. Porque eu acho ele mais divertido, digamos assim, a brincadeira da surpresa, né? Mas olha, então compareça a live rolando agora. Agora você não precisa parar de assistir o Pokémon Shield agora. Você pode continuar ao vivo agora, horas e horas a fio durante esta noite. Então compareça. Let's go, bora então continuar a nossa aventura. Olá, olá, senhorita oleana. Não deixe o presidente esperando. Vá para o restaurante de frutos do mar, o Captain Table. Caso esqueça do rosto do presidente, eu te darei um desses cards da liga. Rapaz, não tem como esquecer o rosto dele. Depois ele vem de cueca, tá, né? Você não tem como, tá, né? Você fica hipopotizado com aquela gema, ok? O presidente Rose é o tipo de homem que fica desapontado quando não cuida das suas coisas que ele precisa ter que se afastar. Ele tem que descansar de vez em quando, né? É isso que ela quer dizer. Vá para o restaurante o mais breve possível. Não deixe o presidente te esperando. Ok, no problem. Não podemos deixar o vilão do jogo esperando, porque é muito óbvio que ele é do mal, que ele é maligno. Só que ele tem uma voz maneira. Ai, ai, cara, eu não sei. Eu gosto de colocar personalidade nos personagens das séries de Pokémon, tá ligado? Eu nunca gosto de traduzir por traduzir. Tem que sempre colocar alguma piada, alguma zoeira, alguma brincadeira. Eu acho que isso é que é legal, tá ligado? Mexer um pouquinho na personalidade da galera. Lembrando, gente, o Maurício, ele não vai para o layout, tá? O Maurício, eu não pretendo ficar com ele, na verdade. Eu acho que eu já tenho brevemente o meu time montado na minha cabeça. Mas let's go, bora, então. Vamos entrar no restaurante. Olha o jeito que a gente entra. É muito boladão, né? Abre as portas, assim. Parece que eu estou chegando num saloon. É muito maravilhoso. Olá, moça formosa. Vem uma mesa. Mesa para um. Bem solitário, entendeu? Gostou zero! É gostoso, mas eu já falei que a sua carteira está gostosero, querido. Vamos celebrar a sua mais recente vitória, Macuri. Oh, você foi convidado também. Eu puxei o presidente, era a Sônia, né? Vocês já se conhecem? Excelente. Vamos, sentem-se. Ok. Oh, que massa seca. Eu estou muito gostoso, meu Deus do céu. Estou muito lindo. Mais lindo que o presidente de Cueca, né? Roborio é uma cidade pesqueira, sabiam? Naturalmente, é aqui que eu como. Um óbvio local para degustar. Tudo no Medu é uma delícia. A propósito, como vai a professora Macdonia? Estou em dívida com ela. Você sabe por quê. Ela é a única que desbloqueou o poder das estrelas cadentes. E usando o tal poder, chegou a Dynamax nos Pokébons. Nós nunca teríamos criado os Dynaband sem ela. Ela vive dizendo que ainda não sabemos nada sobre as Dynamax. Isso dá a ela um pouco de preocupação. Ela desenvolveu um detector de foco de poder e me deu para eu usar na minha viagem. Um detector de foco de poder é aquele dispositivo para encontrar locais com foco de poder? É óbvio, diretor. É o nome do negócio. Cala a boca, mulher. Estou falando com eles. Discutindo com a Leandra. Eu não gosto de ouvir que a professora Magnolia está trabalhando tanto. Se ela precisar de algo, não hesite. Me avisar. Sônia, gostaria que visitasse o cofre de Hemlock. Acredito que a chave para desbloquear o poder das Dynamax estejam nas minhas linhas da história. Preservadas nela. Certamente, presidente. Arranjaremos um encontro com a senhorita Sônia e o senhor. Agora, acredito que devemos ir. Ué, mas já. Eu nem falei com gostosero direito. É gostoso, presidente. Que inapropriado. Mas suponho que eu não poderia fazer mais nada. Preciso fazer algo. Não há tempo. Para o presidente, não é mesmo? Neste caso, me despeço dos dois. Olha, minha filha, você está muito chata. Cruz credo. Mas, presidente. Não é de um saco, mulher. Acho que ele ia me pedir um favor, né? A Sônia tinha falado. Talvez o tal cofre seja um bom local para pesquisar mais sobre a lenda. Mas, você conseguiu a ensina da água, né? Derrotou a Nessa sem problemas. Toma esse TM como recompensa. Ok. Ganhou o TM 79, retaliante. Ok. Ok, no problema. Eu sempre esqueço que tem esse tutorialzinho, tá ligado? Nessa é uma velha amiga. Talvez eu vá vê-la. Até mais desafiante. Ok. Conseguimos, então, tranquilamente. Olá, moço. Ainda quero comer, tá? Mesa para um. Cadê o Eric, Jacão? Ô, Jacão. Falta tom perro. Ô, Jacão. Me atende, Jacão. Desliga a fris. Anote. Você é um vergonha da profissão. Não quer me atender. Opa. É isso mesmo, parceiro. Você e eu temos a ensina da grama e da água agora. Neste caso, temos que os dois seguirmos para a Motostalk no ginásio do Fogo do Cabo. Que tal eu compartilhar contigo uma informação sobre o líder cabo? Pelo que ouvi dizer, ele estava na segunda mina de gala treinando algo especial. Se ele está nas minas, então não acharemos ele em Motostalk até ele voltar. Para colocarmos o nosso traje de desafiante de novo. Então, eu digo para irmos até a segunda mina de gala nós mesmos. Vambora, Bacuri. Ok. Provavelmente ele veio para cá. Deve ser aquela saída ali que eu não entrei, né? É bem provável. Sai da frente, senhor. Atravessando fora da faixa, rapaz. Está vindo um grande treinador aqui. Eu posso usar a bike, né? O que eu estou fazendo? Uou. Vai ter os robôs, então. Opa. Não, mas já chegamos. Nossa, é anexada a cidade. Que esquisito. Opa. Krogang. Olha só. Chacolzinho. Chelozinho. Temos boas opções aqui, hein? Vamos capturar uma galera. Vem cá, Krogang. Eu não pretendo te utilizar, mas sei lá. Você é um pokémon legal, cara. Eu particularmente gosto de você. Krogang é um bom pokémon. E como eu tenho o Quick Ball, ainda tenho 14. Vamos tentar capturar os pokémons daqui dessa forma, vai. Seriam até legais para eu jogar no Undertrade, né? Principalmente que a gente pode ajudar outros países com o maço da método, né? Enviando pokémons de outra região. Mesmo que eu ache que a maioria dos pokémons enviados no Undertrade, sei lá, Special Trade, Deixamos a gente também entender que agora mudou, né? Provavelmente a maioria deles são pokémons dessa região, né? Vamos botar o nome dele de Cairo. Que é sapo, né? Cairo Punch. Cairo. Pronto. Tá aí. Vamos para o próximo da lista. Chacãozinho. Ah, o Chacãozinho é legal, hein? Ah, ele é muito fofo, velho. Meu Deus. O Chacão é muito fofinho, velho. Eu acho ele tão lindinho, cara. Dá vontade de guardar num potinho esse bicho, velho. Vocês podem ir escolhendo, tá? Algum pokémon que vocês gostariam que tivesse na série. É muito importante os comentários de vocês referente a isso, tá, gente? Então, se você quiser, pode colocar nos comentários que isso ajuda muito. Hum... O Chacão. Que nome eu poderia colocar pra ele, velho? Eu poderia colocar, talvez... Talvez o Knuckle. Do Hunter. Ou o Ganda Knuckles. Aí precisa ser o Ganda Chuckles. Não, mas eu vou colocar Knuckle mesmo. Vamos colocar o Knuckle do Hunter. Vamos colocar aqui. Knuckle. Pronto. Tá aí, Knuckle tinha. Sem acento mesmo. Agora vamos para o Shelluzinho. Será que esses são todos os pokémons que a gente encontra aqui? Eu ainda vou dar a cagada de encontrar um Shine sem nenhuma Chain, velho. Vocês vão ver. Vai rolar a qualquer momento. Vai por mim. Vamos lá, então. Capturamos o Shelluz. Certamente com essa Quick Ball. Vamos lá, Bacuri. Manda ver. Manda ver. Vai! Mano, eu amo a Quick Ball, velho. A Quick Ball é uma maravilha de Pokébola, né, velho? Tá, vamos... Que Pokébola maravilhosa, velho. Como é que vai ser o nome do Shelluz? Vai ser o... Vai ser o Maquininha. Entendeu? Porque é o Maquininha da Shelluz. Maquininha. Maquininha. Pronto. Excelente para o seu negócio. Maquininha da Shelluz. É isso aí. Deixa eu ver que pokémons que a gente encontra aqui na água. Pode ser que venha alguma coisa interessante, né? Tipo, água. Se bem que tudo até agora foi, né? Mas não é, velho. Barbonte não, tá ligado? Acho que vale a captura, mas não vale para uso. Ainda assim, vale pela captura só para a gente poder... Se bem que se eu errar com a Quick Ball, eu vou ficar muito triste, velho. Se ela não funcionar. Tem chance, né? O Catch Rate é alto, mas sempre tem chance, né, gente? Tem que ficar ligado quanto a isso. Que a possibilidade de não pegar também existe. Embora seja 8 de Catch Rate, né? Muito difícil. Para quem não sabe, a Quick Ball é uma das... Pokébolas mais eficientes para captura. Só que aí só funciona 8 de Catch Rate no primeiro turno, tá? A mesma coisa que a Dusky Ball só funciona à noite com 8 de Catch Rate, né? Então... O Barbolt vai ficar com o Barbolt mesmo. Já que ele vai para a Box, né? Eu tenho que achar... Ui, ah! Oh! Minecou! Hum... Seria interessante, hein, velho? Nossa, um Rock Water seria muito bom para o Ginásio Fogo, velho. Seria muito bom, velho. Hum... Vamos lá, vai. Eu vou capturar. Eu vou capturar mesmo. É isso aí. Vem em mim. Vem, Quente, que eu estou fervendo. É isso aí. Vamos ver que nome eu poderia colocar nele. Hum... Ele vai virar o Barbaraco? Eu poderia colocar o nome de Bárbara. Era homem ou era mulher? É pedido ou é pedido? Eu tenho que pensar num bom nome para colocar para você. Hum... E eu vou colocar o nome dele de Valmond, porque ele é um monte de mão. Esse é um Pokémon que é muito zoado, né? Mas eu vou colocar o nome dele de Valmond da mão negra das aventuras de Jackson. Só porque ele é o líder da mão negra e ele é um monte de mão. Então, tá aí. Vai ser o Valmond. Vai ser o nosso lindo Barbaraco. Vamos colocar ele no nosso time. Que vai evoluir ainda, né? Deixa eu colocar ele no lugar do... Do Cairo mesmo, vai. Pode botar ele aí. Eu gosto de treinar alguns Pokémons que são... Nossa! Saiu ali a 300 por hora o Winpod, velho. Eu queria capturar ele e o bicho vazou, né? Eita! Você de novo mata o Maika. Fala, bicho. Como é que tá? Eu sinto muito pelos meus Pokémons terem que fazer uma batalha contra oponentes de tão baixo nível quanto você. Mas posso me dar ao luxo de enfrentar fracotes agora. E, de novo, eu suponho que seja uma forma de clemência acabar com o sofrimento de fracos bem cedo. Se você está sob a falsa ideia de que é mais forte do que eu, então, com certeza, faremos uma batalha Pokémon agora. Motiron? Vamos lá, meu bro. Manda ver. O que é que você tem aí pra nós? Trainer Bede mandou ele. Solo Zez. Ok. E eu mando ele. Rei Julian. Agora é o rei mesmo, doido. Tá tirando? Agora é o rei mesmo. Vamos de nocoff aqui, ó. Toma nocoff. Aí dá. Sempre quando ele vai usar o ataque, ele bate no tambor agora, velho. Que da hora. Isso é maneiro, tá ligado? Tá bom, tá bom. Sim, sim. Você vê que eu fiquei um pouquinho mais forte. É isso, é? Meu querido. Meu querido, velho. Você não está vendo o tamanho do meu Pokémon, velho. Você vai mandar uma brincadeira com a minha cara, né, parceiro? Você está de brincadeira com a minha cara, né, parceiro? Você está de brincadeira com a minha cara, né, meu bro? Você não acabou de ver que eu usei o nocoff, velho? Você está de zoeira, velho? Você não tinha notado as minhas habilidades? Eu tenho nocoff desde lá de trás, velho. Você está de brincadeira comigo, velho. Só pode ser sacanagem. Não é possível, Brasil. Não é possível. Vamos lá, então. Ratina. Eu sinceramente... Eu vou deixar, vai. Vamos deixar. Vamos deixar. A cara é muito fofa, né, velho? Mano, é muito fofa. Eu tenho que ver como é que ela é shine, velho. É porque eu não tenho como eu não deixar, gente. Eu tenho nocoff e tal. Tipo, saca? É a nossa vantagem, velho. Não tem como eu ignorar isso. Ok. Rei Julia conseguiu numa boa vencer. Agora tem uma pônita. Vamos lá, então. Já que você conseguiu uma pônita... Eu não sei se é de Galar, né? Eu fui muito seco para colocar o Valmond. Vai que eu tomasse... Não, vamos colocar. Vamos colocar o Valmond aqui. Por mais que ele possa perder, indiferente do que seja... Deve ser a de Galar. É bem provável. Vamos lá, então. Ok. Vai mandar o as. Manda o as aí do seu time. É a pônita de Galar mesmo. Que, aliás, é a que eu tenho, né? Posso pegar, no caso. Vamos de Water Gun só para a gente... Nossa, ele tem Ascent Power aí, né? Não, 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 não. Vai doer só um pouquinho. Droga. Eu não acredito que ainda pegou confusão, velho. Vamos lá, Valmond! Onde acerta! Isso! Beleza, ok. Pela diferença de nível ainda é mais forte, né? Deixa eu... Eu vou guardar o Valmond para poder utilizar depois os itens nele, tá ligado? Eu vou colocar... Eu vou colocar o Morrice para eu conseguir utilizar o... O Payday e gerar um pouco mais de grana aqui. A gente não pode fazer as Dynamax fora de combate, tá, povo? De vez em quando, eu dou uma olhada nos comentários. E eu vejo muita gente pedindo para eu ativar as Dynamax aqui fora. Mas não tem como, tá? Aliás, pensa de forma lógica. Tipo, não teria como a gente fazer isso. Porque, pensa, você estava lá de boa tomando seu cafezinho da tarde no seu apartamento. Aí você foi até a sacada para ver o belo dia. E, de repente, tem a bunda de um Pikachu gigante ali, tá ligado? Já imaginou? Que terrível que era um negócio desse. Então, tipo, não tem muito o que a gente fazer, né, velho? Não tem muito o que a gente fazer aí. Não tem como você utilizar, porque só consegue nos ginásios e em locais específicos, né? Tipo, Wild Area e tal. Vamos ver quanto que a gente deu o boost. 2760. Você deu pouco dinheiro, diga-se de passagem. Mas tá bom. Tá valendo de qualquer forma. Ah, me perdoe. Tenho que voltar aos meus afazeres. Você não é fraco. Tem um talento latente. Suas chances de completar o desafio do ginásio são realmente pequenas, devo dizer. Mas aqui, eu te darei isso. Algo para te mostrar antes que você desista, né? Antes que você pare de tentar. Conseguimos aqui um cartãozinho dele. Agora, onde coletarei mais daquelas estrelas cadentes? Ok. Mas é muito folgado, né? É um negócio inacreditável. Deixa eu vir aqui na nossa mochila. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as nossas candies. Eu vou pegar todas as minhas small e vou colocar no Valmont. Se eu não me engano, ele vai evoluir só no 39. Que eu acho que vira Barbaracon. Já foi para o 28. Beleza. A gente aprendeu o Rock Polish. Eu provavelmente... Não, não sei se eu... Se bem que ele está com o Furry Cutter aqui. E o Furry Sweeps. E realmente, olha... Sinceramente... Eu vou tirar aqui, vai. Isso aqui eu vou tirar para colocar também o Waterfall que a gente tem. Então, não vai ter muitos problemas. E... Aprendeu o Slash? Quem que aprendeu? Ah, eu aprendeu o Slash também. WTF? Ah, mano. É, tanto faz. Eu não vou continuar com esses ataques mesmo, tá ligado? Então, para mim, meio que realmente não vai fazer muito sentido. Vamos pegar as Harikandis e vamos colocar nele também. Porque depois eu vou acabar... Provavelmente indo atrás de mais em Raid, né? Porque eu quero fazer ele evoluir para o ginásio, velho. Porque eu vou precisar de um Pokémon muito forte no ginásio. Vamos utilizar se a gente ganhou também da... Da Sônia. Vamos colocar aqui. Vamos ver quantos que eu vou ganhar de XP. Só 500. Ganhei quase nada, tá ligado? Droga, eu não vou conseguir fazer ele evoluir, velho. Ficou perto, mas eu não tenho mais nenhuma. Talvez eu consiga em live, né? Bem provável. Mas, whatever. Ainda assim, ele ficou bem forte. Vamos utilizar aqui. Ah, ele não aprende o Waterfall, né? É verdade, tá ligado? Ele não pega por TM, né? Deixa eu ver... Gente, eu até entendo o lance do Valmond, tá? Eu gosto de pegar Pokémons assim, porque... Sinceramente, vai ser muito útil eu pegar Pokémons que são rejeitados. Eu gosto de mudar a mente de vocês em relação a alguns Pokémons. Eu vou colocar o Rock Blast nele, vai. Eu tenho o Rock Polish, mas eu vou realmente tirar e vou botar o Rock Blast. Eu tenho que arrumar alguém pra colocar esses meus Play Rogue, velho. Na moral. Isso é muito útil mais pra frente. Hum... Eu não vou conseguir colocar mais muita coisa. Ainda assim, tá de boa. Teremos um Pokémon bem resistente contra o tipo fogo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele no topo... Pra gente ir conseguindo um pouquinho mais de XP nesse meio tempo. Inclusive, vou até curar ele. E dependendo das batalhas que a gente encontrar aqui, não vai ser muito útil contra Pokémons selvagens. Mas a maioria dos Pokémons selvagens eu vou acabar... Eu vou acabar mesmo capturando. Pra poder depois enviar no Undertrade, fazer algumas boxes. Ó o Winpod ali, ó. O Winpod provavelmente eu só não... Ah, não. Achei que eu só não podia me ver de frente igual o Abra no... No Let's Go, mas não... Ah, aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso, peguei. Vai que ele fugisse, tá ligado? Ok. Tá aí o Winpodzinho. Eu só não pego o Winpod porque sejamos sinceros, né? Tem um tipo inseto agora. Uma mescla com o tipo inseto não seria uma boa pra utilizar no ginásio, mas... Esses Dual Types fica meio complicado de usar aqui. De qualquer forma, tá ótimo. Conseguimos pegar o nosso queridíssimo também. O Winpod vai ser meio complicadinho também pra... Poder montar a box dele se ele ficar correndo desse jeito. Scary Face, não quero saber, obrigado. Vamos vir aqui então. E vamos colocar o nome dele de... Luzipod. Porque ele é o Winpod, entendeu? Não, vai ser o Luzi... Não pode. Entendeu? O Winpod. Luzi não pode. Nada de Luzi. Essa não. Não, não é pra colocar na par, não. É pra jogar na box mesmo. Ok. Não sei se vai ter algum outro Pokémon que eu não tenha aqui. Provavelmente não. Tem uma Pokébola enterrada aqui. Ai! Que susto! Nossa! Eu caí no Stamphysk, véi. 20 anos de curso pra cair nisso, tá ligado? Carai, que cagaço, véi. Tomei mó susto, Brasil. Tá doido, véi. Coração com a senha pela boca, véi. É isso que é bom, né? Você toma Jump Scanner em Pokémon, né, véi? O cara joga de boa Outlast 2, tranquilo. Sereno. Sem levar um susto. Aí vai jogar Pokémon e se caga todo, tá ligado? É assim que a banda toca mesmo, tá ligado? É desse jeito. Conseguimos aí o Stamphysk. Vamos colocar ele lá. Essa Galarform ficou meio esquisita. Mas é porque o Stamphysk é esquisito mesmo. De qualquer forma, então, povo bonito e povo churoso. Era isso que eu disse pra vocês em mais este episódio da nossa série de Pokémon Shield. Se é possível, deixe seu gostei, que ajuda muito, mas muito mesmo a sua variação positiva. É de imensa ajuda pro canal. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até nosso próximo vídeo comentado. Não esquece de comparecer na live. Lembrando, 10 mil gostei e episódio novo. Um beijo na bunda. E aí